Um homem que não passou pelo inferno e suas paixões nunca a superou. Elas moram na casa ao lado. E a qualquer momento uma chama pode escapar e colocar fogo em sua própria casa. Sempre que desistimos, deixamos para trás e esquecemos muitas coisas. Há sempre o perigo da que aquilo que negligenciamos volte com ainda mais força. Não há mudança da escuridão para a luz ou da inércia para o movimento sem emissão. Um homem que não passou pelo inferno de suas paixões nunca a superou. Tchau.